O estado de José Antônio preocupa. Seu marido pode acabar condenado a viver numa cadeira de rodas pelo resto da vida. E Carola não perde uma chance. Não quer sentar aqui, Mendonça? Não, obrigada. Senta aí. Você não queria viver em paz? Nesta quarta, cinco da tarde. Olha o que você fez! Você jogou toda a sopa em mim! Olha como me deixou! Coração indomável. E nesta segunda estreia, que pobres tão ricos. Coração indomável.